Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hoje estamos aqui para mais uma partida de Lucky Pixelmon e hoje estamos num mapa bem amplo. Como vocês podem ver, não é um mapa tipo Uou, que mapa louco. É um mapa bonito, tá? É um mapa que vai ao assunto, que é o que interessa. Ok, está tudo fixe. Gostava que tivesse mais detalhes, gostava. Mas está fixe, está fixe. Está fixe para aquilo que é, não é, AJ? É isso aí, mano. Se tivesse um pouco... Se tivesse um pouquinho menos elaborado, aí eu já não usava. É, mas do jeito que está, está perfeitinho. Está perfeitinho para aquilo que é necessário. Então, vamos ler hoje as nossas plaquinhas. Mas antes, 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 antes. Pessoal, eu só vos queria dizer, tá, que... AJ, anda cá. Hum, o que foi? É o seguinte, este vídeo está a sair no dia seguinte, tá? A cirurgia do AJ. Só que foi gravado antes da cirurgia do AJ. E eu vou vos explicar porquê. Nós estamos a gravar este vídeo antes da cirurgia do AJ, porque depois da cirurgia do AJ, o AJ vai ter que ficar de repouso pelo menos um dia. É verdade, exatamente. Então, nós não vamos poder gravar juntos. Então, é por isso que eu estou a adiantar os vídeos de hoje. Os vídeos que vocês vão ver hoje foram adiantados ontem, que no caso é sábado, tá? Que no caso, para mim, é sábado hoje, tá? Então, estou a ficar tudo misturado. Vocês já não estão a entender nada, mas é isso. Basicamente, estes vídeos de hoje foram gravados antes da cirurgia do AJ, para ele poder repousar durante um dia depois da sua cirurgia. Então, espero que vocês gostem, espero que se divirtam. E deixem o nosso like para podermos rebeitar o like, para fazermos muito like. E agora sim, vamos ler as placas. Olá, Cásio e AJ. Meu nome é Gabriel, tenho 15 anos e moro em Recife. Recife é onde, mano? P. Recife? É no... P. Eu não sei, mano. É Pernambuco? É Pernambuco? Eu acho que é, mano. Eu não tenho a certeza. Digam aí nos comentários quem for de Recife, digam-me aí de onde é que é Recife. Eu não sei o que é que é. Pernambuco! É Pernambuco, né? Eu acho que é, não sei. Foste ver a minha filha também. Não fui mesmo, é que eu não sei, mano. Pai, eu fugi da escola, mano. Desculpa, eu não faço isso, gente. Acompanho os teus canais há muito tempo e sou muito fã da série Luke e Pixelmon. Por isso resolvi fazer esse mapa para vocês jogarem. Espero que eu goste. Eu gostei, senão eu não estava aqui. Normalmente os mapas que eu não gosto são aqueles que eu não uso, tá? Então eu acabo por não usar. Não pensem que todos os mapas que, por exemplo, alguns de vocês mandaram já há uns dias ou há semanas e eu nunca cheguei a usar, não significa também que eu possa não gostar. É porque realmente mandam tantos mapas que eu simplesmente faço meio que um randomize, tipo um aleatório. Pego no primeiro e-mail que me aparece e vejo se o mapa é bom. Se o mapa é bom, é o que eu utilizo. Basicamente é assim. É questão de sorte, tá bem? Mas também há outros mapas que eu acabo por utilizar, que eu, na verdade, acabo por abrir, mas que não são assim tão bons e eu não utilizo, tá? Ah, então... Exatamente. O da corrente do Pixelmon, né? É, sim. Basta vocês pensarem um pouquinho e verem o vosso próprio mapa e pensarem será que o Casio realmente utilizaria este mapa ou será que há mapas que são melhores? Pensem assim, tá? Quando estiverem a fazer o vosso mapa. E já sabem, para mandar os vossos mapas, mandem para casiox.gmail.com E agora, diz assim. Ok. Deixa eu ver. O tema do mapa é água, porque é um dos meus tipos favoritos do Pokémon. Realmente tem Pokémons muito bons d'água. Aliás, tem lendários muito loucos d'água. Como, por exemplo, o Kyogre. Eu gosto muito do Kyogre. E agora, manda um... Caçalado! Caçalado! E agora diz assim. Ah, quase esqueci. Dois pontos. Meio. Queres ler tu, Jota? Eu lê, eu lê, eu lê. Você tem aquela maquininha lá? Tenho. De gostar? Espera aí. Espera aí, deixa eu me procurar aqui a maquininha. Está aqui. Obrigado. Eu vou engatilhar ela aqui, calma. A minha chama... A minha maquina chama-se... Ponto Chip. Espera aí, vou ativar ela aqui, mano. Pessoal, toda a gente está a comentar. Ponto Chip. É o nome da minha maquina. Deixa eu ler agora. É o Ponto Chip. Ponto Chip, é. É, o Ponto Chip. Ativa o Ponto Chip, vai. Ativaste o Ponto Chip? Oh, ok. Espera. Vai. Meu Deus, ele deu tudo muito rápido. A questão não foi essa. A questão é, tipo, puseste o volume muito alto e ele ficou meio bugado. Ficou fazer... Em vez de fazer... Tá bom, eu vou... É que eu configurei errado. Espera. Vai. Uma vez. Ainda está meio alto, mas não interessa. Está bom. É isso mesmo. Já leu. Tá bom? Já leu os pontos. Já já está bom. Já não é preciso de mais ponto. Meu Deus. Depois temos aqui um monte. Temos aqui umas quantas hashtags, pessoal. É o seguinte. Ainda não postei o vídeo... No momento em que eu estou a gravar este vídeo, ainda não postei o vídeo da cirurgia do cabelo. Mas este mapa já está a pedir a cirurgia da fala para o AJ. É, mas você viu que eu... Realmente está... Está complicado, né AJ? Está complicado. Precisas da cirurgia da fala também. Olha... Não, na verdade. Eu acho que... Ah, eu preciso da cirurgia de fala, entendeu? Nossa senhora! Eu acho que... Eu acho que... Não está funcionando de boa. Não, precisas. Precisas sim, AJ. Precisas sim. Só... Só... Seis mil likes neste vídeo. Seis mil likes neste vídeo. E nós fazemos a cirurgia do AJ na próxima semana. Tá? Então, preparem-se. Porque vamos ter a cirurgia do AJ. Cirurgia... Na fala. Exatamente. Já fizemos a cirurgia dos olhos. Fizemos a cirurgia do cabelo. Na verdade, ainda não fizemos a cirurgia do cabelo. Eu não sei como é que vai ficar, sinceramente. Exatamente. Sim. Vamos ver o que é que vai acontecer. E depois vamos fazer a cirurgia da fala, tá bom? Então só vai. Bora lá. Ok. Já está. Hashtag Casio 600 K. Hashtag AJotings. Hashtag seis mil. E hashtag cirurgia da fala. Se vocês querem ver a cirurgia da fala. Seis mil likes. E comentem muito. Hashtag cirurgia da fala. E agora diz aqui embaixo. Tem dois baús... Deixa eu ler aqui, ó. Peraí, desculpa. Vem cá. Não! Ele é muito... Nossa, você é muito ladrão. Sério. Ele fica... Nossa. Você não pegou um baú escondido, né? Ele pegou... Não. Onde é que está o outro? Não encontro o outro. Tem dois baús escondidos. Não encontro. Mano, você quer... Encontraste lá, já? Como é que você escondeu? Não. Como é que você escondeu também, mano? Não sei. Ó, eu vou ler as plaquinhas aqui. Peraí, ó. Vem, lê aí, vai. Tá bom. O que é que dizia? Ah, já sei o que é que dizia. Ah. JTG. Não! Depois diz assim. Tem dois baús espalhados pelo mapa. Já pegamos. Pelo menos peguei um, né? O outro não sabemos onde é que está. Depois diz assim. Ele tem dois minigames. Parkour e uma caça ao tesouro diferente. Aproveitem. Eu já vi esta caça ao tesouro. O pessoal já estive a ver. E realmente gostei bué. Gostei bué. Que fosse como é. Tá? Pelo menos acho eu que é como eu vi, né? Eu não... É? Eu abri a porta e vi umas coisas diferentes do normal de uma caça ao tesouro. Que não tem sido tipo com a pá. Ou então com aqueles baús. Este é diferente. Então pronto. Vamos ver o que mais. Que vença o Cásio. Quer dizer. O melhor. A Jota. Não quebra o mapa. Estás a ouvir? Que vença o Cásio. Depois diz assim. Dois pontos D. Dois pontos D. Dois pontos D. Dois pontos D. O que significa? Carinha feliz. Carinha feliz. Carinha feliz. Carinha feliz. E agora sim. Vamos lá. Fazer o nosso Surteos. 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 Surteos of the canal. Surteos of the Pokémons. Pokémons. Oh! Bloco de diamante. É um bloco de diamante. 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 Oh! Bloco de ouro. Bem podre. Ganhaste o que? Qual que você ganhou? Nossa, eu peguei um Celestino lá, Shiny Oh, batalha louca Vai ser doido Se calhar era sorteio só de Shiny Vamos lá então, Poker Give Exato, Poker Give Cercásio Guzlord Shiny Nossa Senhora Bicho gigante Esse aqui é o Shiny, Casio Esse aqui é o Shiny Não consigo ver, mano São os dois Pokémons maiores do mundo Os dois Pokémons mais gigantes Celestino É esse o Shiny Ok, vamos lá então Vamos ver, agora temos aqui o Parkour e o Caça ao Tesouro Vamos fazer o Caça ao Tesouro, que é já aqui O Parkour já é muito comprido, então bora lá Bem-vindo com a tesouro, existem três mãos da casa Boa sorte Oh, o A-J Oh, o canal do A-J Posso ler as placas? Diz assim Bem-vindos a Caça ao Tesouro Ponto de exclamação Ponto de exclamação Ponto de exclamação! Existem 3 baús na casa! Gostas de de... Este é o caça ao tesouro! Este é o caça ao tesouro! Bem louco né? Nossa travou tudo! Meu Deus do céu, olha baú, 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 baú Cinco rare candies, ok Deixa eu ver Outro baú Todos tem baús? Será? Não sei, não, não é todos Esta não tem, esta não tem Quanto você pegou? Ah mano, eu peguei já Dois baús Ah, acabou, acabou, acabou Eu peguei um Eu peguei mais três like pixel É, não é mal Eu peguei três esmeraldas Só, assim bem simplesinho Tá, o que é Lucky Pixelmon? Mano, Lucky Pixelmon são os Lucky Blocks do Pixelmon Mas é normal ou é com sorte? É normal, é normal, mano É pra ter mais três chances De talvez ganhares um Pokémon bom Só queixas, mano Tiveste uma coisa boa e estás a queixar Ganhei cinco rare candies, pronto Ó, dá game mode zero Mano, para Para, não fiques aí já a julgar-me Só porque eu estou no meu game mode, mano Então eu vou ver como é que o AJ é, pessoal By the way, pessoal Eu queria ter feito uma partida hoje especial De três players Com o senhor Pedro Mas o senhor Pedro não consegue gravar o Lucky Pixelmon Pelo menos nesta versão Porque ele diz assim Não dá Pronto, é só isso que ele diz Mano, ó, o caso Dá pra gente fazer um negócio? Diz Pessoal, fala do senhor Pedro Por favor, pra ele parar de ser otário E vir gravar com nós Sim, pessoal Porque eu queria trazer o senhor Pedro mais para o Lucky Pixelmon Porque ele jogava muito comigo na outra versão Mas depois que mudou para esta versão Só o AJ consegue Na verdade, toda a gente consegue entrar menos o Pedro Menos é Na verdade, é isso E o Pedro Tem um bug qualquer E não quer arrumar Um Java Não, pra quê? Pra quê pesquisar? Pra quê pesquisar, né? É, exato Não sei Mas pronto Ok, três Dois Vai Ficou me olhando Ai, não Isso é Nossa Mano, isto não vale Mano, tem um Pokémon aqui atravessado Oh Que fiche Ai Nossa senhora Ai, que legal Mano, o que vai acontecer se nós quer irmos, mano? Mano, agora eu fiquei com vontade de fazer um negócio, mano Entrar num lugar e fazer um mar de gelo e ficar andando com isso aí, mano Memo, mano Muito louco E eu acho que eu vou fazer isso depois Nossa, eu quase roubou, mano Ganhei o Parkour finalmente do AJ Não Não O que é que foi? Não Não Que é? Não Armaldo level 50 Armaldão Tenho o Armaldão Eu ganhei uma Netherstar E um Hydreigon Level 65 Poké Give Circásio Hydreigon Level 65 Yeah Baby Agora eu tenho um Hydreigon Um Hydreigon Um Hydreigon Tenho um Hydreigon bonito Um Hydreigon Um Hydreigon Um Hydreigon Um Hydre... Mano, o meu carrinho vai cair Eu não quero que o meu carrinho caia... Nem vai É só você saber fazer Jota! Jotinha! 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 Vou cair! Vou cair! Vou cair! Consegui! Consegui! Não me haja ou não Que duro Pessoal Sério Façam um minigame Só com isso Por favor Façam um minigame só com isso, é muito divertido, mano Que louco! Uma caça, imagina uma caça ao tesouro com esse, com esse, com essa coisinha assim, essa corrida assim, meio estranha Cara, olha pra mim, olha pra mim, olha pra onde a gente saiu lá, do coisa, dos drifts Pera, ó, fica olhando É muito bom Cadê você? Eu tô à procura do lendário que spawnou Não! Vou dar TP, você abre pra cá Que porquê? Vou abrir, vou abrir no Lucky Box Tá bom Tá bom, eu já... Abre aí Três... Dois... Um... E... Pode abrir! Tô vendo que você não tá coisando Encontrei o lendário! Encontrei o lendário! Filha da... Não, não tava Não? Não? Não, só tava... Aham! 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 Nossa, não veio nada, pessoal LENDÁRIO! Bem podre! Level 24! Nossa Senhora! LENDÁ! Level 2! Meu Deus! A partir de agora, todos os lendários do Casio virão level 2! LENDÁRIO! Level 70! É, Jota! Não funcionou LENDÁRIO! 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 É hora de jogar na minha cara! Não ganhei nenhum, mano Só tô... PIRÂMIDE! PIRÂMIDE! Eu ainda não ganhei um lendário, mano Os dois que ganhei... Claro, meu! Não, tô só brincando Os únicos dois lendários que eu ganhei, bem bosta, mano Olha, tu ainda não me devolveste a minha... A minha máquina... Como é que se chamava? Esqueci-me! Ahhh! Eu perdi, mano! Eu perdi! Pessoal, digam nos comentários como é que se chama... Como é que se chama a minha máquina de pontos? Eu esqueci-me já! Vocês têm que me dizer... É, fica aí! Mano, veio um lendário... Mano, o Lucky Block level... Lucky Block 100% veio um lendário level 2, mano Também! Outra vez, mano! Que é isto? Cofragios! Esse aí é um grande problema, caso Sabe o que é problema mesmo? O que? O problema é o que? Eu não vou conseguir pegar nenhum lendário, mano É, eu também tô mal, mano Só o que eu vim Mandibas, mano Mandibas é bom, Mandibas é bom Quero Mandibas Mandibas, 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 Mandibas Mandibas, Mandibas, Mandibas O Pokémon não é música hoje Outro dia nós faz música, caso Não precisa cantar agora Então vamos ver como é que o AJ me trata, pessoal Todos os dias Eu trato mal mesmo Nossa... Não gosto mais, você fica brigando comigo aí toda hora também Então vamos ver, pessoal Então vamos ver como é que o AJ me trata Todos os dias, pessoal É assim Galera, não é assim Na verdade, é pior Tu tá a estar rindo, mas é verdade, pessoal Estão a ver? Eu sofro bullying, pessoal Eu sou obrigado a gravar com o AJ porque ele faz bullying comigo Tô a admitir isso agora Tô a admitir isso agora, pessoal Não é, mano, para Não é Se eu não postar mais vídeos hoje é porque ele me bateu e eu fui parar no hospital Não Não é, gente Não é Não é Filha da mãe, 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 filha da mãe Parabéns pra ti, mano, fico feliz contigo Ah Não sei se tu sabes, mas Eu estou tão bem que eu vou com um pokémon level 24 Na minha equipa, está bem? O meu também Só que o meu pokémon level 24 é lendário Ou seja, não presta Foi um lendário que veio a level 24 Mas, bem, estou Caso estou pronto para a batalha Mano, vocês estão a ver, né, pessoal Vocês estão a ver as falhas Na voz do AJ, né Qual que era a minha falha? Não, agora foi forçado Agora foi forçado Mas, pessoal, nós temos mesmo que ir à cirurgia da fala Não é terapia de fala, não é nada Cirurgia de fala É para resolver de vez, né, Caso? É, para resolver de vez Depois temos que ir à cirurgia do cérebro Isso aí é mais difícil Vai Esse é mais complicado, né? Não consigo aceitar, bugou Bugou Ó, manda aí de volta Hydreigon Vai Manda aí Manda aí Manda aí Manda aí Manda 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 Acredito que isto aconteceu Mas, Lu bro, vai acabar agora com você, mano Oh, não, 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 matou-me o Hydreigon muito fácil GASLORD GASLORD Level 44 GASLORD Não foi o level 44, mano Não foi o Salamence que tirou a vida toda Vai te lixar Não foi não Foi sim Agora o GASLORD não vai perder vida de certeza, mano Esquece lá isso Tenho 411 de vida Eu tenho 107 Não, tens mentira que tens 3 Ah, mano, tu não fizeste isso Agora acabou, né? Agora acabou Ah, o Armaldo É o meu momento O Armaldo Corta ele, Armaldo Não acredito Que tu tiraste isso de vida Vai, Armaldo Ele vai cortar você todo, mano Será? Sabe Mano Não Pessoal, tenho mais 2 turnos, eu acho Para poder acabar com a Jota Senão o meu GASLORD vai à vida Meu Deus O meu GASLORD foi à vida Agora Chegou o momento, caso Chegou o meu momento Mas por que é que tu não puseste a batalhar o Celestilla contra o GASLORD? Se faz favor Será essa a batalha? Não era o momento, mano Não era o momento Eu ia perder daí Eu não quero perder Tá bom, tá bom Tranquilo MendyBuzz vai morrer agora Nossa, não morreu É, não Eu vou perder, pessoal Eu não tenho Pokémon já suficientes Para realmente tirar vida E este veio uma bosta outra vez, mano O Atrasport não vai tirar vida, mano Pelo amor de Deus, mano Eu vou perder O AJ veio forte, mano O AJ veio forte hoje Hoje foi, mano Hoje chegou o meu momento, velho O AJ hoje Vai Veio forte hoje Veio forte hoje Veio forte hoje Veio forte hoje Forte hoje Está aqui o meu lendário Pronto Acabou o meu lendário Eu perdi, pessoal Eu ganhei, mano Sim, mas também não puseste a batalhar a Selectzilla contra o Gunzlord, mano Você quer fazer? Vamos fazer Claro que vamos fazer Mas vem a PC primeiro E pôr aqui os teus Pokémons Claro que vamos fazer, mano Ainda por cima é o título e tudo E tu nem usaste, mano Direito Ah, mas como é que você quer que eu use, mano? Ah, vai te lixar Vai, 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 vai É que daí eu ia perder, cara Ah, estás a ver? Como sabes que ias perder? Não, talvez não Talvez não Talvez não Ok, rio Vai, vai, vai Vai, vai Vai Você gosta disso, né? Eu gosto, mano É engraçado, mano Vai, vai, vai Posso, posso Podemos entrar em batalha? Podes pôr a tua Selectzilla a batalhar contra o meu Pokémon? Vai, bota aí, bota aí Eles não querem batalhar, mano Eu acho que tá Eles não querem Eu mando, eu mando Põe o teu Pokémon só, vai Eu mando, eu mando, eu mando Posso, pode deixar o teu Pokémon aí? Se você chegou Obrigado Deixa Pronto Aê, mas demorou, hein Mas demorou, hein Vai Aceita Eu aceitei já, velho Não consigo aceitar Bugou Pelo amor de Deus, mano Vai Tá de ver Nossa senhora Pokémoji, gigantes do caraças, mano Né, mano Impossível, meu Au É, mas você tem Nossa, Selectzilla vai matar o Ghazlord Eu não acredito Ah, não Só agora é que eu descobri Não 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 Too slow Too slow, man É, o Celestilla conseguiu vencer o Ghazlord, pessoal Por mais vida que o Ghazlord tivesse O Celestilla 400 de vida, né Quanto é que tem o Celestilla, mano? 235 e 1 Nossa, vem cá, mano Não, peraí Vamos lá só fazer mais uma batalha Aqui mesmo, aqui mesmo Aqui mesmo Vai Solta aí o Pokémon Eu quero testar uma coisa Sim, sim Exato Vai Conceita Ok Deixa eu ver Mano, se eu tirar muita vida com este ataque Ah, não Não tinha hipótese, pessoal Com os ataques que eu tenho Não tinha hipótese, realmente Não consigo tirar muita vida Eu vou testar os outros ataques, tá? Nossa, se tira muito, mano Celestilla tá Muito OP E esse aqui? É, qualquer ataque foi bom, mano Qualquer ataque, mandei bem, mano O Crunch era o único ataque que conseguia tirar um pouco de vida ao Celestilla e mesmo assim não deu O Celestilla tava bem OP Bem OP Vamos, pessoal Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram desta... Oi, perdi-me Oi? Quem sou eu? Olha o problema da fala sendo passado, mano Quem sou eu? Quem sou eu? Você é o Cásio Ah, ok Oi Meu nome é Cásio Sejam bem-vindos a mais um vídeo Não, já terminou o vídeo Ah, já terminou? Tá terminando Ah, ok Pronto Então eu espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso like Favoritem Comentem E... E é isto, pessoal Ah... Like Partilhem Comentem Mais uma vez então Porque vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem